Ora, a gente sempre fala aqui no nosso SBT interior sobre a importância da doação de medula óssea, né? Mas tem outro ponto que é muito importante, a atualização do cadastro. Dessa forma, a gente fica mais fácil encontrar doador quando a compatibilidade é detectada. Viviane Santos. O transplante de medula óssea é esperança de cura para muitos pacientes de leucemia e outras doenças do sangue. Mas sem a atualização do cadastro, essa doação fica complicada. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Aline Durante, que é agente de captação de doadores de sangue aqui do Hemocentro de Aracatuba. Aline, por que é importante manter o cadastro atualizado? Devido a alguns doadores realizarem o cadastro em hospitais que tem tratamento de câncer ou até mesmo no município onde reside, fica difícil a localização desse doador quando há um possível paciente compatível. Então, é importante que ele procure o Hemocentro mais próximo de sua residência ou até mesmo entre em contato com o Redome, que é o banco de doadores vinculado ao Inca. Quem pode fazer a doação da medula? Pessoas que tenham idade entre 18 a 54 anos completos, que estejam bem de saúde e que não tiveram câncer. Como fazer essa doação? A doação tem de duas formas, ou pelo braço, semelhante à doação de sangue, ou região da bacia, que é um procedimento cirúrgico, onde ela recebe uma anestesia geral. Faltam doadores aqui no Hemocentro de Aracatuba? Não é uma falta. Devido a compatibilidade ser difícil, é importante que muitas pessoas se cadastrem, porque quanto maior o número de cadastros, mais fácil de encontrar um doador compatível. Ok, muito obrigada pelas informações. Viviane Santos para o SBT Interior. Legal. E com essa dica a gente termina a edição dessa segunda-feira, lembrando que as reportagens que eu mostrei para você estão lá no nosso portal de notícias, o SBT Interior.com. Valeu demais pela sua companhia.